BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 27 de junho de 2024, meu nome é Theodoro Conjim, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil, em Barretos, São Paulo, e hoje falaremos sobre o cenário da suinocultura independente. O ano de 2024 está sendo positivo para a suinocultura brasileira. A recuperação do preço do suíno terminado, juntamente com a queda no custo de ração, possibilitou que a atividade voltasse a apresentar margem de lucro positiva, embora tímida. As exportações brasileiras de carne suína, até a segunda semana de junho, ultrapassaram 47 mil toneladas, volume 3,5% acima do registrado no mesmo período de 2023. O valor fatorado com as exportações de carne suína, neste período, foi de 112 milhões de dólares. O preço médio da tonelada exportada ficou em 2.345 dólares, queda de 8,2% em relação ao comercializado no ano anterior. Com isso, o volume acumulado nos cinco primeiros meses de 2024, alcançou 435,4 mil toneladas, totalizando um valor de 985,5 milhões de dólares, com o preço de 2.260 dólares por tonelada. Em relação às exportações, houve diminuição na concentração das vendas à China. Embora ainda permaneça como nosso maior comprador, atualmente sua participação está em 21%. Segundo a Embrapa Aves e Suínos, o índice de custo de produção suíno no mês de maio sofreu um leve aumento de 2,69%, sendo o valor da ração o responsável pela alta. No estado de Santa Catarina, no mês de maio, o custo para se produzir um quilo vivo suíno foi de R$ 5,78. De acordo com a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, o preço médio do suíno terminado na Bolsa de Suínos de Santa Catarina, em maio de 2024, foi de R$ 6,29 por quilo de peso vivo. No mês de junho, ocorreu melhora no preço e atualmente está sendo comercializado a R$ 6,75 o quilo de peso vivo. Na questão de custo de produção, é importante que o suínocultor tenha um planejamento de compras de insumos que utilize ferramentas para proteção de preços, como aquisição antecipada ou aquisição de uma opção de milho, protegendo-se da alta do preço. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar. Banco do Brasil.